Glória pra Deus Glória pra Deus Percebe o poder aí Pra receber, pra receber, pra receber o poder Pra receber, pra receber, pra receber o poder Pra receber Pega Jesus Olha, Jesus tá me tocando Jesus tá me tocando Olha, deixa Jesus te tocar Agora deixa Jesus te tocar Olha, deixa Jesus Eu disse toca Jesus Toca Jesus Toca Jesus Eu disse toca Jesus Toca Jesus Ó meu senhor, eu vim aqui Segundo Deca eu bater o poder Magiu Ó meu senhor, eu vim aqui pra ti Deca eu bater o poder Quando tu chega O inferno estrelas O diabo te obedece Ele tem que recuar Infermidade não aguenta e vai embora Quem chegou aqui doente Jesus Cristo vai curar Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar Ó meu senhor, eu vim aqui pra te louvar Deca eu bater o poder Vai, Deca eu bater o poder Aqui nesse lugar Deca eu bater o poder Olha, Deca eu bater o poder E nessa noite eu vim pra te adorar Deca eu bater o poder Aqui nesse lugar Deca eu bater o poder Olha, Deca eu bater o poder Aqui nesse lugar Levanta a mão Levanta a mão para dar glória O grande que dá glória Vai receber vitória Levanta, Levanta a mão para dar glória O grande que dá glória Vai receber vitória Vai receber vitória Vai receber vitória Vai receber vitória A Lapa de Oria vai cair O Rimbica vai dar bacana Vai, Pega Pegou, 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 Pegou Ti, 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 Ti O Rimbica na Lapa de Oria Pega, Jesus, Pega Eu disse eu caro, eu prego Eu tô andando sozinho Para eu me pregar Eu não preciso cobrar Eu quando corrompido Tanto homem e mulher O vaso quando é vaso Bebe pela fé Foi Deus que me escolheu Já o domando é meu nome O Tchutchu não me indica Eu não faço a fome Eu tô movendo aqui Barulho de espada Profeta que é profeta Profeta que é profeta Come pão Olha a profeta que é profeta Come pão Cadê a igreja? Cadê? Essa glória é Jesus Olha a profeta que é profeta Come pão Eberi Profeta que é profeta Come pão Olha a profeta que é profeta Come pão Eberi Não fica nas igrejas Procurando namorada Profeta que é profeta Come pão Olha a profeta Lapa de Oria Uribica Lapa de Oria Uribica Uribica Lapa de Oria A batalha Uribiando Uribiando Lapa de Oria Lapa de Oria Lapa de Oria Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça do diário Essa igreja tem sapato de fogo Para pisar na cabeça Pisa, 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 pisa Eu disse pisa, pisa, pisa valente Eu disse pisa, pisa, pisa valente Eu disse pisa, 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 Adianta você, te esconder, porque o maquete vai descer Vai tener maquete Não adianta você te esconder, porque o maquete vai Vai, vai, vai descer, vai descer, vai descer Vai descer, vai descer, vai descer Já tá descendo, já tá descendo, olha pra lá, pegou Já tá pegando, tá pegando, tá pegou Eita, glória! Já tá pegando aqui, já tá pegando ali, já tá pegando, tá pegando, 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 pegando Eita, glória, Jesus! Pegou! Pegou, pegou, pegou! As águas saradouras Joga nesse lugar Enquanto os anjos agitam as águas Ela faz tchá, 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 tchá Tchá, tchá Ela lava, purifica, santifica E da vida, ela lava, purifica